Na manhã de quarta-feira, dia 7, um acidente fatal foi registrado na BR-364 entre o município de Ouro Preto do Oeste e de Paraná, próximo à balança desativada envolvendo um veículo e uma motocicleta. De acordo com as informações, os veículos seguiam em sentido oposto quando no topo da serra colidiram, sendo que na colisão um dos ocupantes da motocicleta morreu no local. A vítima que foi a óbito era um produtor rural e foi identificado como Robiner Galdino, de 49 anos. Ele estava de carona com seu filho, Diogo Rodrigues Galdino, de 19 anos, que foi encaminhado até o hospital por unidade de resgate do corpo de bombeiros em estado grave. Robiner Galdino deixa a mulher e três filhos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as causas do acidente ainda é incerta. Porém, a perícia técnica está trabalhando para a conclusão do caso. De acordo com o caso?